Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Um dos documentos do Papa Francisco tem o título Alegrai-vos e Exultai O conteúdo da carta é um chamado à santidade no mundo atual E no primeiro capítulo o Papa escreve assim Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus Nos pais que criam os seus filhos com tanto amor Nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa Nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir Nesta constância de continuar a caminhada dia após dia Vejo a santidade da igreja militante Esta, diz o Papa, é muitas vezes a santidade ao pé da porta Daqueles que vivem bem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus Ou por outras palavras, afirma ele Esta é a classe média da santidade E ser santo não é outra coisa Se não ouvir a palavra de Deus e colocar em prática O Evangelho deste domingo é de uma clareza extraordinária neste sentido Marcos mostra Jesus cercado por duas categorias de pessoas Um grupo que ele chama de louco E outro que consideram as suas ações como se fossem obras do diabo E afirmam que ele está possuído por Beuzebú Por sua vez, Jesus é muito claro nas suas declarações E sem meias palavras Diz que ambos, os dois grupos, estão divididos entre si E que seus dias estão contados Assim é a palavra do Evangelho Se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide Não poderá sobreviver Mas será destruído E conclui com duas frases espetaculares Ninguém pode entrar na casa de um homem forte Para roubar os seus bens Se antes não o amarrar Só depois poderá saquear a casa E olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor Disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe O fim do reinado de Satanás que Jesus afirma estar acontecendo É a concretização da responsabilidade que Deus havia dado para Eva A mulher do primeiro pecado Porém, inimizade entre ti e a mulher Entre tua descendência e a dela Eva te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Jesus, o Filho de Maria Com sua determinação e coragem É quem definitivamente Esmagará a cabeça da serpente E todos os que, como ele Colocarem em prática a vontade do Pai Que está no céu Continuarão a fazer a mesma coisa Peçamos a graça também nós De imitar Maria Fazer a vontade do Pai E alcançar o prêmio merecido Que Jesus nos garantiu Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém